Salve, salve rapaziada, eu sou Celis Marino, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou vir aqui em Acton, aqui nos Estados Unidos eu vou mostrar pra vocês um cara que faz um trabalho sensacional aqui ele trabalha com mini cegonha puxando carro, e olha só o carro que ele tá puxando ali primeiramente eu peço só que você se inscreva no canal, deixa seu like pra esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecer meu trabalho aqui no Youtube, fechou? Olha só essa máquina aqui gente, olha só essa belezinha aqui, você tá doido? Olha só, o Fernando tá ali descendo o carro dele ali, ó O Fernando trabalha com mini cegonha, cara Olha só essa raridade, os americanos gostam de carro velho E ali tem um fusca, cara, um fusquinha Meu amigo, isso aqui vale uma nota, viu? Olha só pessoal, olha o fuscão aqui, é difícil achar um fusca assim, cara Muito difícil, olha só Sensacional, ele não tá descendo lá Deixa eu ver Ixi, desse lado aqui tá destruído Que cara é doido, velho Eu não vou ajudar ele, porque ele já sabe, já é profissional, né? Fechei ele Ô Fernando, como é que tu vai tirar esse carro velho daí? Ué, muito ruim, não guixo Você tá doido esse carro velho, deu trabalho demais Vai, já deu pra poder, olha pra tirar e vai, tá Eu espero, né? Vai pessoal, quase todos os caminhões, isso aqui é pra tirar a neve Pessoal, o Fernando já tirou o carro aqui, ó Deu o maior trabalho, eu tava gravando o canal dele E aí o canal aqui, o vídeo tá aqui Mas eu só vou mostrar pra vocês Soube! Olha só Olha só O carro aqui vale uma nota, tá? O carro aqui, olha só Todo destruído, mas mesmo assim ele ainda vale uma nota Aí pessoal, ó Fuscão É raro aqui nos Estados Unidos É raro ter um fisco assim, ó É como é que é um cara colecionador Ele deixou eu gravar aqui dentro Nossa, gente pra caramba Olha Não sei o que é esse vídeo É porque é pra roda dele Olha só o bancão de couro Olha só Olha ele, ó Se tiver vendo esse vídeo, você que gosta de lasanha assim, ó Olha só a lasanha Olha só a lasanha Mas tá bem chuto, Léo Bem chuto mesmo Fuscão Tá insano O meu Fernando entregou o carro lá pro cliente O cliente gostou do carro Deixou a gente gravar lá na loja Olha pessoal, o mustangão aqui, ó Olha só esse mustangão antigo Nossa, raridade, viu Olha só isso aqui Assim que eu não sei qual que é Olha só essa máquina aqui Tanto de máquina Olha só Olha só o mais engraçado Tem um monte de carro pequeno aqui, ó Igualzinho E eles tem uns grandes Esse daqui tá distoando Esse aqui é um WRX Um Subaru WRX Esse carro tá zerado também Olha só Ele tá zerado Nunca foi usado Olha só Essa aqui é uma Porsche Porsche Poshona antiga Das antigas, cara O cara gosta muito de carro Gosta muito de carro Olha só Parece que tu é isso Cara, tem muito carro Tanto ali, ó Olha só o tanto Olha, tem uma Ferrari aqui também Parece que tu é essa Ferrari Caramba, é muito carro Sensacional Olha só o tanto, véi Olha só o tanto de carro Cara, aqui só vê aqui No canal aqui, véi Olha só Um AF-154D Caramba, pessoal Olha só esse gripão Sensacional Fernando do céu Que isso? Cara, eu tô afim, véi Você vê no carro, tem Ferrari Tem Ferrari, tem Porsche Tem Você tá bravo Soltando na África, doido Soltando na África Soltando na África Soltando na África Caramba, véi Tô tranquilo Você tá doido, cara Olha só Olha só Olha aqui, ó A Toyota aqui Aquela mesma Toyota Que tinha no Brasil lá Você tá da Califórnia, cara Não vê não Olha só que máquina, cara Você tá doido Nova Inglaterra Essa motona aqui Olha só Olha só Olha aqueles carros da África Lá, ó Ô, Fernando Que tudo É tudo dele mesmo? É Olha só o Renegade Olha aí, ó Renegadezão Parece que tá jogado aqui, cara Parece que tá jogado aqui Olha só Tá doido de lá Olha só Olha só Essa BMzinha aqui Cara, o pessoal aqui gosta de BMs O pessoal dessa loja aqui Olha só Que nada, cara Olha só Que nada Essa Mercedes C63 Essa aqui você não vê fácil No Brasil, não Caramba Olha só O detalhe Olha só Outra aqui Tem mais BM De que a Mercedes Essa aqui é a M6 Finalizando o vídeo Olha só Essa BMzinha Essa M3 aqui, ó Essa M3 M3 Aqui tem outra Porsche Ali tem umas Corvette Ali tem outra Olha só Olha só Essa loja aqui Tá sendo inaugurada Essa aqui já tá vendida Essa Porsche Essa aí Essa M3 Aqui, ó Sensacional Sensacional mesmo Só carro da hora Olha só M3 Só o filé É isso aí pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Vídeos igual a esse virão Então se inscreva no canal Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL